Olá, amigas do crochê! Nesse vídeo, vou mostrar pra vocês um dos meus tapetes preferidos, que é esse aqui que vocês estão vendo. Essa peça fica perfeitamente assentada no chão e tem esse desenho que eu acho maravilhoso. Sei que algumas das inscritas já conhecem, porque tem o passo a passo no canal, mas eu sei que tem novas inscritas que talvez ainda não conheçam. Então, estou apresentando mais esse modelo com videoaula completa aqui do canal. Então, se você também gostou do tapete e quiser fazer um para você, eu estou deixando o link aqui no finalzinho desse vídeo. Vai aparecer um quadradinho com o link da videoaula. É só você clicar na imagem que vai aparecer logo adiante, que você vai direto para a videoaula. O passo a passo é bem detalhado e até quem está iniciando agora no crochê é capaz de confeccionar esse lindo trabalho. Espero que vocês também tenham gostado da peça. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e até breve com mais um passo a passo.